Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, nesse vídeo eu vou estar ensinando como você pode alterar a DPI A DPI funciona da seguinte forma Eu estou aqui com o Redmi 10A, vou estar fazendo esse processo nesse aparelho A alteração da DPI ajuda em desempenho de jogos Para você que gosta de jogar jogos com FPS razoavelmente bom Você pode estar alterando o DPI para ter melhor desempenho nele, certo? Ele melhora a questão do desenvolvimento, processamento Tudo do aparelho em si ele vai estar melhorando Para estar dando a melhor qualidade possível para você estar jogando os seus jogos O pessoal costumava muito usar no Free Fire a DPI bem alta para conseguir puxar aquele escape Mas a galera ultimamente usa mais em Calvitude Até mesmo no Firelight 84 já vi gente usando a DPI nele para estar melhorando cada vez mais o desempenho Para você fazer o processo de alteração do DPI é muito simples Você primeiramente clica nas suas configurações Clicando nas configurações você vai fazer o que? Você vai vir em sobre o telefone Por quê? A gente precisa estar fazendo o processo de ativação do modo desenvolvedor Para ativar o modo desenvolvedor é muito simples Você clica aqui várias vezes na versão aqui Até aparecer que você é agora um desenvolvedor No meu caso você está falando que não é necessário Que eu já sou um desenvolvedor, certo? Porque eu já fiz esse processo de ativação Mas você vai clicar em torno de 5 vezes, certo? Você vai clicar aí várias vezes até carregar E vai aparecer que você é um desenvolvedor Aparecendo isso você pode estar voltando sem nenhum problema E vai descer até aqui em configurações adicionais Você vai clicar uma vez em configurações adicionais E vai descer até o final até as opções do desenvolvedor Essas opções do desenvolvedor não estavam aparecendo Até você fazer o processo de ativação do modo desenvolvedor Porque as opções do desenvolvedor é uma função oculta do seu aparelho Que só aparece quando você faz aquele processo que eu mostrei aqui no início do vídeo Então vamos lá A gente clica nas opções do desenvolvedor E desce até encontrar a menor largura Largura mínima dependendo aí do aparelho Eu não sei como é que é chamado aqui Vamos estar descobrindo aí Aqui é chamado de menor largura Em outros aparelhos pode ser largura mínima Caso você queira testar em outros aparelhos Mas vamos lá Aqui no Redmi 10A é menor largura Você tem que estar decorando a DPI Que é 360 Você tem que estar decorando aí Mas eu vou estar colocando aqui 700, tá? Eu vou apertar em OK E vocês vão ver a diferença Vamos esperar? Ó, essa é a diferença aí da DPI de 700, tá? Então é basicamente isso o vídeo Dessa forma você vai se alterar a DPI Depois disso você pode estar jogando seus jogos E quando você quiser Você pode fazer o mesmo processo Você vem Clica em menor largura E coloca a sua DPI certinho E você pode estar jogando aí sem nenhum problema Sempre que você quiser E quando você não quiser mais jogar Você altera a sua DPI Tá? Então é basicamente esse vídeo Não esquece de deixar aquele like Para dar o vídeo aqui do canal Até a próxima Valeu e fui!